Para concluir, né, essa aula magnífica sobre os seis erros ao falar de preço com o seu paciente, nós temos o sexto erro, que é você falar de preço e comparar o preço com o preço do seu colega, tá? Isso é muito ruim, isso é muito desfavorável, porque você vai apresentar o seu preço por escrito, conforme eu já te ensinei, ou num protocolo de procedimento avulso, ou dentro de um plano de tratamento, mas ao você apresentar o preço e se o paciente argumentar qualquer questão relacionada com o preço dos tratamentos de outros colegas, tá? Se você começar a entrar nessa disputa de cobra tanto, cobra tanto, de você abaixar o preço, de você renegociar o seu preço, de você entrar nessa disputa e ou criticar o colega, etc., você entra num looping de desvalorização, num looping perigoso, num looping que não vai te fazer bem, tá bom? Então, quando você tiver qualquer argumentação dessa forma com o paciente, você faz a...